Salve, rapaziada. Tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. Hoje vamos pra um passeio chamado Monkey Park. Né, Jô? Já. Então já vai deixando aqui o likezão, baruto, o videozão, hein, rapaziada. Compartilha esse vídeo, tamo junto e bora pro vídeo, mano. Olha aqui a preguiça desse cara, mano. Bora, Jô. Go. Go, go. Ai, caramba. Caca. Cacazão. Onde é que vai? Monkey Park. Monkey Park. Macaco. Então vamos pegar um cafezinho da manhã aqui, rapaziada. E aí vamos partir pra lá. Pegar esse aqui de, esse aqui ó, de coco, bom pro caramba. O beri, pera? Ó. Das beri, já. Nani ga kau non? Jô, pi, pi. Kuri, jijin cha, mano. Nani, kura. Chouju. O que é isso? Olha isso. Esse é o que quer fazer. Esse é o que? That's cool. Esse é o que quer fazer. Obrigado. Esse é o que quer fazer. Isso está perdoado. É isso aí. Me dá para cima. É, os meus os meus amigos. pra cá, isso aqui, rapaziada. Lá de foto. Nossa. Vamos lá. Outros negocinhos aqui também, ó. Não sei o que que é. Lembrancinho. Olha o Michael Zalzki aqui, ó. Eu acho da hora essas negrancinhas, tá vendo? Um monte de fúrgios. Desaparo. Isso aqui, chaveirinho. Eu acho da hora, mas eu não usaria, tá ligado, rapaziada? Eu não usaria um chaveirinho assim, ó. Na chave do carro. Olha isso aqui. Isso aqui tá quebrado? Olha, é assim mesmo. Ah, isso aqui é pra poder colar um ímã. Ficar na geladeira. Da hora, né? Aí, ó. Gokishi. Japão. O gatinho. Balãozinho. Vamos embora. Tomar um cocô agora aqui. Tá vendo? Tá vendo o pãozinho do pai? Essa paradinha aqui. Olha esse tchêizão, cara. Coisa linda, tchêizão, hein? Essa roda é imitação do GTR. Coisa linda. Tá diretão, ó. Tá o barulho estralando, talão, talão, talão. Obreagem, ó. Diretão, hein. Ó. É, rapaziada Japa Diretão, filho Japonesata também usa diretão, pai Chegamos aqui no Monkey Park E tá um mó griteiro lá atrás Já deve estar andando lá na montanha-russa Fora, fora, Jopi O que é que é que é que é Jopi O boleto dele é todo furado, cara Olha lá, olha lá Vamos lá Ficou linda a original, né, cara Só falta colocar os Rafinha Ninguém tiver o Rafinha pra vender barato aí, ó Ninguém tiver o Rafinha da modelista Quero colocar da mesma cor Eu vou fechar já O cara é macaco, velho Fazer um bolo de macaco, parece Parece, cara Oxi, já tem que subir uma escada gigante E o pai tá cumba Chegamos aqui, rapaziada Monkey Park Tá aí a roda gigante Rapaz, já teve que subir uma ladeira ali Manuco do céu Tô morrendo, velho A montanha-russa passa bem ali, ó Vamos ver, espera sair a montanha-russa Passar aqui pra gravar pra vocês Caralho, é 4.500 por pessoa, velho Caralho, hein Ah, 3.500 por pessoa 3.500 por pessoa Codomo, a criança é 1.200 por pessoa KEN-CHA KEN-CHA, né Caralho, é 3.200 por pessoa Caralho, né É barato não, rapaziada O negócio é meio caro, hein E vamos nós A montanha-russa tá pra lá E pra cá tem a roda gigante Mais um outro negocinho O Joe Medroso não vai na montanha-russa Tem vários negocinho aqui, vamos ver Tem uma loja da Atômica aqui Caralho, eu quero ir naquela montanha-russa lá, velho O bagulho passa no meio da árvore lá, mano, olha lá Que doideira, perigoso, os macacos pular em nós, mano Aí, tem um negocinho aqui, ó Esse aqui o Joe, vai Porque esse aqui não tem medo De ser medroso Vai aí Joe, de novo coi coi O Joe, do Kenzhan, né Onde tem o Joggy, do Kenzhan, né Côrde, vai lá Vem, veja, cara, vem, veja Vem, cá, vem, cá Jopi Vai no verginho ali, ele Joggy Mata Pinku Iketau, né Joe, de Cori, da onde eu vou O que é que eu gostei? É difícil, né? É difícil Olha lá, olha lá, vai o jovem Tem que quicando assim, ó Assim é da hora, ó Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Bye bye Uhul 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 O meu tá com medo, o bagulho tá quicando, olha lá Uhul Uhul Ó, tem um sub-traca aqui, ó Olha que da hora esse caminhão aqui, grandão Que só fica no colo, cara Olha a montanha-russa lá, ó Esse caminhãozão, que que da hora? Pra cima, ó Muito bem Yakisoba Black Park Isso, eu só quero ir nos barrelos Nos barrelos, velho Vamos nesse negócio aqui agora, Volcato Esses carrinhos aí, ó Olha lá, velho Curta os carrinhos aí Olha lá, passando lá, velho Tem outra montanha ali, ó Tem outra montanha Tem outra montanha, velho Tem outra montanha Tem outra montanha, velho Passa outro carrinho aqui por cima Tem outra montanha Tem outra montanha, velho Tem outra montanha 15cm, né Será que o motorzinho que saiu? Será que é 250, será? O motorzinho ali? Tem outra montanha Tem outra montanha Tem outra montanha Olha lá, ó Parado, velho Parado no tempo lá, ó Não mexe nem pra lá nem pra cá, cara Olha lá, ó Parado ali, velho Parece até um cenário, tá ligado? Não mexe, velho Vai que eu rolei nessa aqui, hein Vamos rolear nessa aqui Viu, Joe E o tempo vai combater minha punhada naquele ali, ó Será que dá pra gravar, mano? O bagulho é barrelo Mas que não pode gravar com o celular Olha lá, o quê? Ele desgruda, velho Uhuuu! Tanaxii, tá nocziiii Neoké Meoké, Meoké Meoké, Meoké NEEI- masculine NEEEín song NEEEchteaum Ch Historical A gente vai nessa aqui hein, essa aqui é a Brutality, parece né, na frente do bagulho é igual um carrinho antigo lá, mas eu vou tentar gravar esse trem aí velho, segurar o celular bonitinho para não cair, né, grava aí né. Ela vai andar nesse aqui, eu e eu caço, porque o Joe não vai, o Joe é medroso rapaziada, tem medo de tudo cara, só tem uma descidinha besta ali ó, mais nada velho, olha lá, molecadinha menor que ele ali, e ele com medo velho, deixa eu te falar hein velho, Joe é medroso hein, foi ali instalar aquele labirinto lá ó, agora, ele abateu a minha cunhada e o quento, porque só não vai aqui porque não pode, senão ele ia dar bem junto com nós. Tô querendo aquela lá hein, no meio do mato lá, passando a árvore, passa, vamos andar nesse aqui, olha aí ó, nada pode gravar velho, é uma bosta velho, nada pode gravar aqui, passa a gravar ó, segura o bagulho vai gravar de novo, tá bom. Esse carrinho aí tem até a hora folha cara ó, eu admito hein, qual é? Tem um bagulho chinês, tem um bagulho chinês aqui no meio, vamos ver o que que tem de bagulho, cheio de galera aí, o que que? E aí ó, ouvido? Esse aqui é uma maquete mais ou menos do parque, maquete não, é um exemplo mais ou menos do parque, a gente vai andar ali agora, aí tem a roda gigante, o bagulho mais aqui pra baixo O bagulho é rapidinho, mano, achei que ia ser mais bruto, ou se a gente pegar o primeiro ali, a gente vai sair e jogar aí, né Cássaro, ele grava filé, rapaz, olha, tem que esconder o telefone antes de chegar aqui, tá ligado? Olha lá, a frente é uma frente de um Cadillac, ó, olha lá, e a traseira também, olha aí, vamos e vamos Oh my God E aí 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 Agora a gente tá do outro lado do parque aqui Que pra cá tem um barco pirata Esse negocinho da folquinha aqui, né? Tem até um longo poteto aqui, ó Vem pra cá Vem ver que tem mais um que pra cá É da horinha aqui, cara 4,5 4,5 É, mas é coisa pra criança É mais pra criança, né? Tem uns negocinho também pra poder andar ali também Colocar uma edinha e ficar andando ainda no parque O que que é isso aqui? Tem um outro negócio aqui que eu não sei o que é Mas deve ser lá dentro, lá É Firebird O que que é isso aqui? Speed King Virtual Batman Laser Track Não sei o que que é, não Olha, pra cá Fundo Aí tá o mini elevador Aqui deve ser uma xícara, sei lá Aqui, aqui Um negócio pra comer ali Ah, bomba nesse aqui, ó Isso aqui é um negocinho de rodar Tá rolando um show aqui, velho Aqui embaixo Será que pode gravar, velho? Tem um parque aquático ali embaixo Da hora, hein? Adora, irmão Neshum? Neshum? D0co? Neshum? 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 Negratatatataaa Ah Kemolara Ah, veja lá Uh Ah Neshum? E aí vai vir o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Uhul! Jump! É o Drift! A menininha curtiu ali a dorifada, como diz a minha mãe. Fez o Drift. Aqui vai aí vem? Vem o quê? Vem o quê, vem para? Vem o quê, vem procur Bora nesse agora, esse aqui é o negócio do tiro Olha lá, dá ali Olha o tiro aí assim Olha o sinal já serve o tiro aqui Nossa, olha aqui ó Chino e chino fez Acho que tá mais da hora que tá mais claro né A gente foi no Nagashima que tava muito escuro Olha lá, olha lá O Joe tá pra lá Esse aqui é o grande finale do bagulho Olha os pontos meus É, eu me enganei, pô O grande finale é aqui, ó Final do ano Jogo, senhor Tira assim mesmo ou liga o vento aí? Tira assim mesmo né Cora de e jojo Ah, oi, oi A, oi, oi A, oi, oi A, oi, oi A, oi O que é oi O que é oi O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Ele pegou um supra aí, ele quer trair no pai dele, que ele é insano, vamos comer esse negócio agora aqui, é uma bolinha de sorvete Tá, Beiru, Jopi, uou, olha o Danilo, né, ele pegou um supra ali, ó Ele pegou um supra ali, ó E Jorge, com ele, 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 com ele O caçou tá raro, né, o caçou Vamos lá no trezinho, Jopi Olha, olha os brinquedos que ele vai, cara Olha Coisa do Jopi, irmão Toma, você Como está aí, mas aqui Como está aí? É Ai meu Deus, só o Jô mesmo, rapaziada, olha aí Me faz ir nesses brinquedos aqui, cara Por aqui, tinha um outro lugar pra poder comer aqui, ó Aqui estão os balão, tem a xícara Esse carrinho aqui também, olha que da hora Jô, você vai lá, o senhor? Aqui, aqui Vamos nesse aqui, olha Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vamos, esse que da hora, esse Que o senhor vai lá Jô, que o senhor? Jô, que o senhor vai lá? 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 Não, não é nada. Não, não é nada. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha Jorge, esse bumbum. Ei, libero! Cadê os dois? O cara me passa na frente. Agora vamos lá. Fic population com 15 de marco. Minimumerry novas. Vamos lá... Minimumerry novas. Minimumerry novas. Minimumerry novasou. Minimum determining o marco quinto de marco... Minimumerry novas ! Minimumerry novaso. Minimumerry novas seis places. Minimumerry novaso. E aí 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 E agora vamos nessa parte aqui 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 não que para em outro lugar que dá é tudo separado que como é montanha então cada canto tem um pedaço tem um pedaço para lá um pedaço para cá e vai nessa Olha aí Vai lá que tem aqui abacaxi ó esse aqui do abacaxi ó Banana Costa Adela Olha que quente do Joe vai ai Tem que só vai dar uma volta de parar vai pra lá ó Gaby E aí Bote atrás. Só o Joe Manpa aí nesses brinquedos, né, rapaziada? Olha aí. Olha lá, o Cássio e a minha cunhada. Ele não quis ir com a minha cunhada. Ele não quis ir com a minha cunhada, velho. Ele quis ir com a minha cunhada, olha lá. Bichão grude, velho. Ele tá nem aí pra mãe dele. Olha lá. Ele tirou até o chapéu, essa velocidade que dá essa montanha-russa aqui. Ele não quis ir com a minha cunhada. Agora nós vamos nesse aqui. Flashdance. Esse aqui é bem anos 90. Joe, oi? Oi, Aka. Vamos nesse aqui, hein. Joe? Joe, brabíssimo. O Joe tá com medo, cara. Esse cara é medroso demais, mano. Só tem tamanho só, mano. Vamos nesse, cara. Flashdance. Vai nessa aqui pequenos 90, hein, rapaziada. Daquele jeitão, ó. Vou gravar aqui. Daqui a pouco o cara vai pedir pra mim tirar o celular. Mas eu vou parar aqui. Que raiz, hein, mano. Olha isso. Meu Deus. Caça. Vamo nois. Não sei se pode gravar aqui, rapaziada. Vamos nesse aqui. Obaqui. É... Brinquedo do fantasma. Uau. 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 Vai, Kekun. Uau. Uau. Você está bem, Kenchan? Você está bem? Você está bem? Uou! 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 Eu vou fazer umautomico com ela. É muito importante. É muito importante também! Uns BTW novamente. Fins lá dentro daqui e um baita é embora. E aí O que é? Você tem que ver? O que é muito bom? 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 Olha, Kento, o que é? Eu tenho um minto. O que é muito bom? Uhhh, vai ficar ruim, tá? Então, vai ficar bom? Eu sei. Você pode ficar amigas? Ficou. Ficou bem. Não dá para sair. Gostei. Eu vou tirar o celular! Eu vou tirar o celular, mas tudo que está achando. O que está? Está saindo! A gente vai ver a gente. Você é muito怖, mas... Não foi? Não foi. Jorji, a gente vai ver a gente. A gente vai ver a gente. A gente vai ver a gente. Juri, não vai ver a gente. Vai, vai, vai. A gente vai ver a gente. Quem está? Só eles, só eles. Vai lá. Bora pra lá. Pô, a gente tá voltando. Vê que o Jô tá com medo de lá em cima. Esse Jô medoso, hein, cara. Oh, Jesus. Quem vê que ele vai no cavalo menor aqui dentro. Grande, não guardei o sono aqui em mim. Pegaram o cavalo que não mexe. Olha lá. Fica só parado o cavalo dele. Olha lá. Olha o que tá lá em cima. Olha lá o que, olha lá o que. Olha lá o que. Vai, vai o que. O cavalo, quem pegou o cavalo que ele acha, ó. Esses dois, olha. Olha lá. Foi do de medo ali, o Jô. Não quer ir mais de novo, não. Foi aquele do de medo, ó. Olha lá o que. Vem o que? Olha que loucura. Montanha-Russa vai passar debaixo da ponte, rapaziada. Tô numa ponte aqui, ó. Ó. E vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Passa aqui. Sai aqui, ó. Ah, noiteira, velho. Vai pegar uma linguessona aí. Brabíssima. Que, cara? 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 Vote. Uhul. Como nós aqui. Vamos pôr a chumar. Mas nós tá filmando. Vai, ela vai, hein? Vai. Super azul lá, ó. Minha cunhada e a mulher. Vamos ver na hora que descer ali, hein? Tá eu e o Kekê aqui. Só de zóias. Vamos ver, vamos ver. Ará! 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 Missão de bebê Meu nome é damalaya Bijou de bebê Olha o boneco que ele usa, olha, fincado na cabeça, e depois, e depois, pegou um carrinho aí, e aí ou Kaino ó ó ó ó ó ó ó saiti dé ó samaru savoir kakuu Segundo senhor o ó ó ó galhãomay saiba agora você é raro e aqui comendo no babyface, daqui de inu. Inu, Como é? Inuma. É isso aí. Vamos filmar, mano. Bora, bora. Esse restaurante é bem louco, né, velho? Sempre foi assim, ó. Não sei até hoje se é indiano, se é tailandês. Sei que é da hora, velho. Quando a gente vai lá pra mim, é na Casa do Rudão, a gente sempre vai assim. Pô. Cozicó. Cozicó. O que você tem é o Cicó? Cicó. Vou mostrar o cara mijando lá. Cadê? Uou! Cozicó, hein, ó. Oi, amor. Olha lá. Cozicó. Cozicó, hein, Jó, Pia? Olha lá. Da hora, né, rapazinha? A decoração do bagulho é muito louca, velho. Chegamos, chegamos. Ó, baby face planet. É uma cogumora. É uma cogumora. É uma cogumora. Tchau. Você tem uma cogumora. Chegou o rango do pai, hein? Vou mandar bala para o pai esse negócio aqui. Jogo prendeu esse aqui, ó. Esse é o modelo 2000. Muito circular. 1984. RSX. mano se eu tiver dinheiro eu comprei um desse velho modelo de vermelho com preto cara eu acho muito louco esse modelo aqui e aí eu quero pegar esse modelo aqui 34 polícia e aí Bom, então é isso aí, rapaziada Vamos encerrando mais um videozinho aqui Agora são as 3 horas da manhã, mais ou menos Tomei um banhão aqui agora Preparar pra dar uma dormida agora, rapaziada Que já tá quase no finalzinho do feriado aqui no Japão Nosso famoso Golden Week já tá acabando Muito rápido Então já deixa aquele likezão, maroto, um videozão Aí, rapaziada, se inscreva no canal Comenta aí se curte vídeo família desse jeito aí Tamo junto Ah, comenta aí também pra um vídeo família Você assiste com quem? Você assiste com seu filho? Você assiste com sua esposa? Vocês curtem esse tipo de vídeo, mano? E é nóis, mano Sem muitas delongas Vamos encerrando mais um videozão aqui Tamo junto Até o próximo vídeo, mano Fechou